A polícia cumpriu o mandado de prisão nas últimas horas contra um homem de 39 anos suspeito de ter estuprado uma jovem de 18 aqui em Ipatinga após dopá-la com um copo de suco. Esse homem também pode responder por outro crime, como por exemplo, constrangimento ilegal. Quem nos recebe é o delegado regional de Ipatinga, doutor Tiago Alves. Doutor, esse homem preso, suspeito de praticar esse estupro contra essa jovem de 18 anos, ele teria abordado a vítima na porta da escola? Isso. Esse indivíduo, tem 39 anos de idade, ele tinha o mesmo modo desoperante para praticar crime de abuso sexual e constrangimento a vítimas menores de idade e essa jovem de 18 anos de idade. Esse indivíduo, ele abordava ela, oferecia carona na frente da escola e durante esse trajeto ele fornecia bebida para essa moça, no caso foi um suco. Essa moça foi dopada e depois ela foi colocada, abandonada, do jeito que ela estava dopada, num local ermo, onde ela foi encontrada por populares e foi acionada a polícia. A partir de então, nós fizemos essa investigação, nós verificamos que esse indivíduo, ele não praticou somente com essa moça, mas com outras vítimas também, menores de idade, esse mesmo crime, mesmo abuso sexual. Representamos pela prisão preventiva desse indivíduo, que foi decretada pela justiça e ele foi preso, então, pelo crime de estupro de vulnerável e pelo crime de estupro com relação a essa moça de 18 anos de idade. Ele, então, costuma se posicionar com o seu veículo perto de escolas aqui da cidade? Isso, ele costumava fazer isso, hoje ele encontra-se preso, recolhido no Seresp de Patinga, mas enquanto estava solto ele abordava pessoas ali, mulheres, na frente da escola e praticavam esse crime através desse mesmo modo operante, dopando a vítima e abusando sexualmente dela. E essas vítimas, inclusive, reconheceram, através de tatuagem que ele possui no braço, reconheceram esse indivíduo como autor do crime. A vítima de 18 anos, a jovem, ela, com a ação desse suco dopado que ela tomou desse suspeito, ela, então, perdeu a memória, foi mais ou menos isso? Ela se lembra de poucos momentos ali da abordagem e, depois, ali, durante a consumação do crime, ela lembra de alguns flashes. Ela, inclusive, lembra da tatuagem, mas não do rosto dele, mas ela o reconheceu pessoalmente quando foi feita aqui a apresentação, assim, dentro do procedimento legal aqui de reconhecimento de pessoa. Ela reconheceu ele pelo porte físico e pela tatuagem. Ele negou, né? Ele falou que não foi ele que praticou o crime, mas temos outras pessoas, outras vítimas também, que o reconheceram como autor. O doutor, e ele conta mais ou menos a mesma história, não é isso? De que ele precisa chegar ao endereço e a explicação de, geralmente, alguma menina que fornece para ele essa informação, ele se coloca como alguém que não entendeu a mensagem e aí convida, geralmente, suas vítimas para entrar no carro ou convidava? Isso, ele convida essa pessoa, oferece carona a ela para a residência, aí acaba essa vítima entrando dentro do carro e aí ele aproveita, então, para fornecer alguma bebida e ela é dopada e, então, ele consuma o abuso sexual. Então, nós orientamos as pessoas, as vítimas, né? Assim, mulheres, principalmente, né? Que ele praticava esse tipo de crime contra mulheres, mas também homens, crianças, né? Que nunca entrem num veículo estranho, num veículo de uma pessoa estranha, porque pode ser uma pessoa com má intenção e que queira praticar algum tipo de crime ou, além do abuso sexual, poderia ser um sequestro, poderia ser um crime de rapto, né? Uma coisa mais grave ainda. Então, além do crime por estupro, ele tem contra si a acusação provável, possível, ou já concretizada, de constrangimento ilegal? Com relação às outras vítimas, nós temos indícios ali de constrangimento também, que não chegou a consumar ali o abuso sexual, mas constrangeu essas vítimas, fizeram ela dopada, mas ainda não tem a comprovação do abuso, por isso esse constrangimento. E a prisão preventiva, como o senhor falou, né? Foi necessária. A prisão preventiva foi representada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Patinga e foi decretada pelo Poder Judiciário aqui da comarca necessária para evitar que esse indivíduo volte a cometer crimes, tendo em vista que já temos aí informações, indícios, né? Na verdade, dentro do inquérito policial, de que ele cometeu com várias vítimas esse mesmo crime de abuso sexual. Muito obrigado, o doutor Tiago Alves, falando conosco a respeito desse crime, desta prisão efetuada aqui em Ipatinga. Siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal Zug Conteúdo o Tempo Todo.